Estamos aqui no Colégio Politécnico para falar com a primeira estudante vestibulanda que saiu daqui do terceiro dia de provas objetivas. Então, qual o seu nome? Larissa. Larissa, o que você achou da prova de hoje? Hoje a prova estava bem tranquila, a parte de química, que é a que eu mais gosto, estava bem tranquila, bastante química orgânica, que era o que a gente já esperava, já vim estudando há bastante tempo. E a prova, uma das mais fáceis de todo dia. Ontem foi a pior, até, mais complicadinha. Tá certo. E durante esses três dias de prova, quais foram as suas observações? Olha, a princípio foram provas bem acessíveis, agora estou só aguardando a redação para ver como vai ser. Tem algum palpite sobre o tema da redação? Olha, muito pelo que vem sendo a prova, acho que a gente esperava muito a questão da água, mas vamos ver o que dá. Tá certo, então, boa sorte, uma boa prova de redação à tarde. Obrigada. Tá certo, você acompanha mais informações do vestibular aqui no canal 15 da NET ou no nosso site, uf7.br.tvcampus. Eu sou Daniela Sangali para a cobertura do vestibular 2014. Música Música Música